Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Santos e hoje eu vou ensinar para vocês um poderoso enraizador. Você a partir desse vídeo nunca mais vai comprar enraizador em sua casa. Eu vou explicar o passo a passo para você ter sucesso nas estacas, nas orquídeas e até adubar, porque serve como adubo também esse enraizador. Aproveita e deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos no final. Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo galera. Como sabemos tem muitas plantas que tem dificuldade em enraizar-se naturalmente e precisa de algum estímulo. E tem vários tipos de enraizador no mercado, na internet, que são muito bons. Mas podemos fazer um caseiro que é tão bom quanto o que compramos na internet. Eu vi alguns vídeos e alguns estudos, a batata doce, ela contém um ácido que faz enraizar e uma tiamina que também ajuda muito no enraizamento. Também é rica em complexo B. Super rica em nutrientes para as plantas. Inclusive o favorecimento das raízes de qualquer tipo de planta. Até das orquídeas. Da vanda, se você tem vanda, falianópolis, olha como estão minhas orquídeas com as raízes belas. Eu comecei a fazer o teste dele aqui há dois meses e o resultado está bem. Consegui enraizar essa rosa aqui, olha que legal. E também essa estaquia aqui já está pega de goiaba. Ok pessoal? Bom, como faz esse enraizador? Vou explicar para vocês agora. Além da batata doce, vamos usar também água de arroz. Que já é comprovado que tem fácil poder de enraizar as estacas, orquídeas, plantas em geral. Quase todas as plantas. Tem plantas que eu não consegui enraizar aqui. Você vai pegar um copo americano com arroz e deixar de molho aqui de 12 a 24 horas. E vamos pegar também 200 gramas de batata doce. Mais ou menos, aproximadamente 200 gramas. E cortar todinho. Olha só, depois de cortado assim, vamos levar a um liquidificador. Cortar pedaços pequenos assim para facilitar aqui no liquidificador. Vamos pôr tudo aqui dentro. E agora, vamos jogar o copo de arroz que está de molho. Vamos pôr aqui aproximadamente 1,5 litro de água para poder bater. Agora vamos fechar aqui e bater a batata e o arroz dentro. Deixe bater aproximadamente uns 2 minutos. Aí depois, é só desligar aqui. E agora vamos levar para uma garrafa pet. Como essa daqui, ó. E colocar esse liquidificador todo aqui dentro. Agora vamos tampar essa garrafa. Do jeito que está aqui. Deixar de 1 a 2 dias no escuro para fermentar. Para fermentar bem. Pode deixar desse jeito aqui. Pessoal, é bom tampar com a tampa furada assim. Para não correr risco de alguma explosão quando fermentar isso aqui. E depois de passar 1 ou 2 dias, complete até em cima com água. Que aí já está pronto para usar no enraizamento. E se sobrar, guarde na geladeira até 15 dias. Ok pessoal? Para a estaca, você deixa assim dentro do um dum. As estacas dentro aqui, ó. De 5 a 10 minutos. E depois é só fincar no substrato. Aí você pode pegar a mistura já pronta com água. E regar, que vai favorecer o enraizamento. E também vai adubar todas as suas plantas. E as estacas aqui, depois que você... Que já tiver... Mesmo que tiver pega. Toda semana você rega uma vez por semana. Com o líquido pronto já. Que vai favorecer o enraizamento. E você vai ter sucesso em suas estaquias e orquídeas em geral. No caso da vanda. Se você tiver uma vanda que fica pendurada. Você vai ter que coar bem esse líquido. Colocar no borrifador e borrifar. Onde você quer que saia a raiz. Não nas raízes. Onde você quer que saia a raiz. É bom também na raiz que vai adubar. Como eu disse. Porque a batata ela é rica em complexo B. E muitas vitaminas para as plantas. Ok pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa seu like. Se inscreva aqui em nosso canal para nos fortalecer. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.